Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel Estou aqui num cenário improvisado, pois mudamos recentemente de endereço Pra quem não sabe, quem não me acompanha no Instagram deve estar sabendo agora Mas também pra anunciar o lançamento do curso de Kikad Você quer se tornar um profissional no desenho de diagramas esquemáticos E no projeto de placas de circuito impresso? Essa é a hora! O curso de Kikad WRKids está lançado Essa aqui é a pré-venda, primeiro link aqui da descrição Faça esse investimento que vale muito a pena Antes que você pergunte, o software Kikad é totalmente gratuito Isso mesmo! Eu vou ensinar você a baixar, vou ensinar você a instalar, configurar Como você desenha o seu diagrama esquemático Como associa os footprints a cada um dos componentes Dicas de desenhos sob medida de componentes Criação de bibliotecas, criação de footprints personalizados Caso você precise, então o céu é o limite para este curso de Kikad Onde vamos formar profissionais no projeto de placas de circuito impresso E também, é claro, no desenho de diagramas esquemáticos Vamos conferir o curso Eu espero que você goste, vamos ver agora o conteúdo dele Acompanhe com atenção Já faça esse investimento, aproveite o período de pré-venda Dura apenas alguns dias aí, então o preço está sensacional Imperdível aí na pré-venda Adquira já, que é um conhecimento muito válido para você Vamos lá, vamos estudar mais um curso WRKids Acompanhe o conteúdo agora É sempre muito gratificante lançar um curso novo Aqui, um curso exclusivo Pois em cursos exclusivos nós podemos dedicar todo o carinho e atenção Para os nossos alunos E ensinar algo muito específico Que não seria possível fazer totalmente aqui no YouTube Este curso aqui não é diferente Os demais cursos WRKids Hotmart Quem fez já pode inclusive comentar aqui E comprovar que realmente são cursos Feitos com total atenção Cursos apresentando o melhor conteúdo possível para vocês Esse curso Kikad foi feito sob medida Pois muitos alunos e também assinantes WRKids Nos solicitavam Queremos um software gratuito para fazer o projeto de placas de circuito impresso Eu estou começando a minha empresa ali E não tenho grana para investir em um software que é pago E eu quero aprender a desenvolver novos layouts Então aqui galera, está a solução que você queria Software Kikad, além de ser um software gratuito Todos os recursos deles estão disponíveis gratuitamente Isso é fantástico demais E é um software já em nível profissional Um software que você consegue desenvolver placas A uma qualidade boa Um software funcional Um software que lhe garante o resultado esperado do seu projeto de eletrônica E com muito orgulho eu apresento para você o conteúdo Ele tem uma curva de aprendizagem fantástica Uma curva de aprendizagem muito rápida Você que não quer perder muito tempo Quer se tornar um experto já em desenhos esquemáticos Layouts de placas de circuito impresso Está tudo aqui para você Kikad e o curso WRKids Olha que fantástico Vamos ver aqui, o curso tem acesso vitalício É claro, você compra o curso e para sempre está disponível Se você quer estudar ano que vem, daqui dois anos, daqui três anos Revisar os conteúdos à vontade O acesso é ilimitado Tal como são os nossos demais cursos Hotmart Terminando o curso Você tem um certificado com carga horária de cinco horas Muito bom, você pode utilizar essas cinco horas como horas complementares Deixa eu atualizar aqui Na sua faculdade, no seu curso técnico Ou mesmo você que é um profissional da área de eletrônica Um técnico, quer ter aí um certificado WRKids Mais um, provavelmente É esse aí, cinco horas A carga horária do curso Comunidade exclusiva Lá na comunidade exclusiva Você consegue comentar nos vídeos E nos comentários Troque ideias com os demais alunos do curso Isso é fantástico Os demais cursos WRKids Hotmart Os alunos criam networks entre si Então eles criam grupos de Telegram Grupos de WhatsApp Conversam sobre o curso Deixam seus depoimentos Trocam experiências Isso também aumenta ainda mais O nível de conhecimento de todos E funciona muito bem É bacana demais Essa comunidade exclusiva Vamos para a emenda Então o conteúdo do curso de Kikad O Kikad utilizado é o mais atual O Kikad 5, perfeito A versão 5 do Kikad Que eu vou ensinar para vocês Boas-vindas e instruções prévias Para você aprender como utilizar o ambiente A ferramenta E entender como funciona o curso WRKids O Kikad é uma escolha inteligente Aqui eu explico sobre o software Trago um breve histórico Apresento o porquê De tão interessante assim utilizar o Kikad Que é um software gratuito Para projetos profissionais de eletrônica Baixando e instalando o Kikad Aqui não tem erro Você segue o passo a passo Faz o download do Kikad Eu te mostro como instalar E como deixar pronto já para utilizar E criando um novo projeto Já no módulo 1 Você vai aprender a criar o seu primeiro projeto Em Kikad De forma muito rápida Então a curva de aprendizado é fantástica No módulo 2 nós temos os diagramas esquemáticos Então foco aqui em desenho profissional De diagramas esquemáticos São muito importantes para trabalhos de eletrônica Você que tem projetos de eletrônica E quer trazê-los de forma profissional Ter ali um Ked para utilizá-lo E demonstrar os seus projetos O Kikad é fantástico para isso também Então desenhando o primeiro esquemático Nós apresentamos todas as ferramentas possíveis Do software Atalhos e tudo mais Buscando componentes Dicas para você agilizar o seu projeto Agilizar a produção Encontrando os componentes que você precisa Sem perder muito tempo Criando novos componentes e bibliotecas Isso é fantástico Pois não vai encontrar todos os componentes possíveis Na biblioteca do Kikad Portanto aqui eu vou te ensinar a criar qualquer componente Que você quiser Então pode ter um componente mais antigo Obsoleto Se você quer fazer o esquemático Para ele é possível Ou um muito mais recente Que talvez não esteja previsto Também tranquilo com este recurso Usando o simulador Aqui eu dou uma pincelada Sobre simulação em Kikad Esta parte ainda está bastante atrasada Vamos dizer assim Mas eu trago algumas dicas úteis Para você simular circuitos no software Caso seja do seu interesse Dicas de organização de esquemáticos Aqui você vai se tornar um profissional mesmo Para organizar os seus esquemáticos Fez aquela montagem, desenhou ali Está feio Está apresentação feia mesmo Linhas cruzando onde não deve Falta de espaço Aqui esta aula vai resolver esse problema E aí a partir daqui É o conteúdo que tem data de liberação Então você faz a compra Você imediatamente tem acesso a este conteúdo todo aqui Que eu falei até agora E a partir de sete dias Começa a liberar as demais aulas Como já é nos demais cursos Como normalmente são cursos online Para o aluno ir acompanhando em ordem Então é assim que funciona Então exportando os seus esquemáticos profissionais Para gerar um arquivo profissional Para você utilizar Então é importante ter em mente Como exportar o arquivo do esquemático Para ter o desenho profissional dele E aí entramos no módulo 3 Que é o layout de PCB A partir de 8 dias você já vê a primeira aula Depois 9, 10, 11, 12, 13 dias Então em 13 dias após a compra Já tem 100% de acesso ao curso Por tempo ilimitado Vitalício Então criando o primeiro PCB Já direto Primeira aula do módulo 3 sobre isso Criando o layout em dupla face Você vai aprender a criar placas dupla face Com o Kiket Que são possivelmente as mais difundidas atualmente Para projetos em geral Projetos de nível de complexidade Já até um pouco avançada Criando o layout para SMD É claro Componentes em SMD Também temos o foco Para isso aqui no curso E desenhando footprints Para você criar ali o footprint O package sobre medida Para determinado componente Vale a mesma regra Da criação de novos componentes E bibliotecas Se tem um componente específico E você não tem o footprint Para fazer ele no layout Esta videoaula resolve o seu problema Pois eu trago dicas E demonstro na prática Você desenhando um novo footprint Para PTH e também para SMD Fique ligado Gerando o arquivo Gerber Para fabricação Que como você gera o arquivo Para só mandar para a empresa Fabricar já Seu lote de placas De circuito impresso E no final nós temos o projeto De uma placa controladora Projeto que eu vou apresentar Já diversas dicas De layout profissional para você Para deixar o gostinho Este aqui é o nosso último projeto Olha só que maravilha A visualização 3D Isso aqui é no QCAD Certo? Software gratuito Projeto que eu desenvolvi De uma placa controladora Que eu vou trazer todos os detalhes Para você No curso de QCAD Então está aí SMD Processador aqui Os conectores Funcionando maravilhosamente bem E você vai aprender A desenvolver placas como esta Ou até placas mais avançadas Contamos com você Em caso de dúvidas Comentários aqui embaixo E esse foi mais um vídeo Para apresentar este lançamento Do curso de QCAD WRKids Invista no seu conhecimento Já aproveita E deixe os demais cursos Aqui na descrição Também os cursos exclusivos Para você investir E em caso de dúvidas Sobre este curso Deixe seu comentário Aqui embaixo Que vamos responder O mais breve possível Comente à vontade Vamos esclarecendo Para vocês Aí você pode decidir Se vai efetuar a compra Agora ou não Mas recomendo demais Como você sabe O curso tem acesso vitalício Portanto Se você não tem tempo De estudar agora Você pode adquirir Para garantir Este valor especial De pré-venda E deixar ali Seu login prontinho Para quando tiver tempo Com toda a paciência E calma no mundo Aprender este universo Do QCAD 5 Abração a todos Muito sucesso Conto com vocês Vamos conversando mais Lá na comunidade exclusiva Do curso de QCAD Até o próximo vídeo Do curso de QCAD Obrigado.